Agora, por falar em prêmio, por falar em premiação, por falar em ganhar, o que você faria com 350 milhões de reais? Gente, esse já é o maior prêmio dado na mega da virada. Aliás, de todos os prêmios, esse já é o maior. Imagina só você ter essa bolada toda para você gastar como quiser. Coloca a Tati de cima aqui, que ela está em frente a uma lotérica. Acredito eu que já fez uma fezinha, já apostou na mega. Antes de qualquer coisa, Tati Simon, o que você faria com 350 milhões de reais na sua conta? Eita, Rúdia, é muito zero para a minha cabeça pensar de tão grande que é esse valor. Olha, vamos elencar, aqui está as dívidas, a casa própria, a viagem dos sonhos. Bom, acho que por aí, viu? Mas e você? Devolvo a pergunta para você. O que você faria com toda essa grana? Beleza, então, Tati Simon. Você tem 350 milhões na sua conta. Ok, beleza. Foi lá, pagou as contas, comprou a casa dos sonhos, fez a viagem dos sonhos, ajudou todo mundo, fez um monte de coisa, só que ainda te sobrou 315 milhões de reais. E agora? Aí que a gente pega esse dinheiro e investe, né? Tesouro Direto, taxa Selic, CDI, CDB, e vai rendendo porque eu pretendo ter filhos, formar filho na faculdade, deixar meus pais numa situação bem tranquila, meu irmão, meus filhos, meus netos. E por aí vai. Dinheiro pra caramba, ainda acredito que, por mais algumas gerações, vai ter dinheiro tranquilamente para deixar todo mundo bem amparado aí. Agora é o seguinte, se fosse eu, acho que eu ia estar da mesma vibe que você, eu ia pagar as contas arada, ia comprar uma casa bacana para mim, uma casa para minha mãe, uma casa para todo mundo, acredito que ia ter dinheiro aí para muita gente, né? Agora é o seguinte, acredito que você está em frente à lotérica, que o movimento por aí aparentemente está tranquilo, né? Mas a galera toda está fazendo a fezinha aí, acredito eu também, né? Pois é, Rúdi, estou em frente aqui a uma lotérica localizada no centro de Três Lagoas. O movimento agora está razoavelmente tranquilo. Nós chegamos aqui na região central da cidade por volta de 10h15, 10h20 da manhã. E já viemos direto aqui nessa lotérica para sondar, né? E mais cedo o movimento estava mais intenso, viu? Tinha, sim, os Três Lagoenses bem na expectativa, esperançosos, fazendo suas fezinhas. Eu conversei com alguns deles, a resposta é unânime, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer pagar dívida, pagar conta, deixar, entrar em 2022 no azul, né? Mas neste momento, mais próximo do horário do almoço, o movimento está um pouquinho mais tranquilo, né? Filas menores. Mas ainda assim, né, Rúdi, 350 milhões é grana pra caramba. Mas precisa acertar sozinho as seis dezenas. Não é uma tarefa tão fácil, né? Não é uma tarefa tão fácil para conseguir o maior prêmio já pago na história do sorteio. Mas a boa notícia, Rúdi, é que se você quiser fazer sua fezinha esse ano, ainda dá tempo. E a aposta simples, que é aquela com seis números, não é tão caro assim, né? Não vai deixar a gente tão mais pobre. Custa R$ 4,50 a aposta simples de seis números. Só que aí tem o O do Borogodó nessa história, Rúdi. A probabilidade de acerto, nesse caso, é de uma em 50 milhões. É muito difícil, né? A aposta máxima, por outro lado, ela te dá a chance de apostar ali, ó, 15 números. Só que é bem mais cara, né? Custa mais de 20 mil reais. Só que, nesse caso, a probabilidade de ganhar é uma chance em 10 mil tentativas. Ainda fica difícil, mas está mais fácil em comparação à aposta simples, né? Muita gente prefere vir pessoalmente até a agência de alguma lotérica na cidade, né? E fazer a fezinha pessoalmente. Mas você sabia, Rúdi, que é possível fazer também virtualmente, através do aplicativo Loterias Caixa, ou pela internet, direto no site da Caixa Econômica Federal. Quem optar por fazer essa modalidade virtual vai optar, né? Vai escolher os números também virtualmente. Vai marcar ali entre 6 e 15 números, dentre os 60 números disponíveis direto pelo aplicativo. Outra possibilidade para esse apostador, que não quer vir pessoalmente, é escolher no aplicativo a chamada surpresinha, que também é possível fazer a aposta dessa forma. Outra forma de também não vir, aliás, de vir até uma lotérica e não precisar escolher na unha, né? Número por número, é o famoso bolão, que muitas empresas fazem entre os seus colaboradores, muitas famílias fazem, né? Muitos amigos, é muito tradicional, o país todo faz, eu tenho certeza que você já está participando de algum. Eu ainda não estou, mas manda um WhatsApp aí, que a gente manda o Pix para entrar no bolão de fim de ano. E o bolão é uma opção também. Se você não tem nenhum grupo para fazer bolão, você pode vir direto aqui na lotérica, porque a Mega Sena libera bolões aleatórios, né? Que são números que não vão repetir em outros sorteios, e custa R$ 10,00, também é uma opção. Então, opção é o que não falta, só precisa ficar atento aos prazos, viu, Rude? Porque a Mega da Virada, como tradicionalmente ocorre todos os anos, ela ocorre no dia 31 de dezembro, último dia do ano, quase que nas últimas horas do ano, né? Para apostar, tem até as 4 da tarde do horário de Mato Grosso do Sul, a gente obedece o horário de Brasília, né? 5 horas do horário de Brasília, 4 da tarde aqui. E o sorteio no nosso horário local é às 7 da noite, e aí o Brasil inteiro vai acompanhar todo mundo junto, porque quem é que não vai estar ligado para saber se faturou ali uma dezeninha, uma fatia dessa Mega da Virada?